Alfabetização passo a passo. Conhecendo o alfabeto. Parte 1. Nesta série de vídeos, nós vamos trabalhar o alfabeto, as consoantes e as vogais e o papel destas letras na composição das palavras. Então, nós vamos começar desde o início, na junção de consoantes e vogais. A B C D E F G H I J K L M N O P Q Q R S T U V W X Y E Z E Z Este é o alfabeto. As vogais estão em roxo e as consoantes estão em azul. As vogais Todas as palavras possuem vogais. Não existe nenhuma palavra sem vogal na língua portuguesa. As consoantes L L M M N N P Q Q R S T T V W W X Y E Z Para formar as sílabas, devemos juntar as letras. E são estas sílabas que vão formar as palavras. As letras. As letras. As letras. As letras. B E E. 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 B I N E. B BA B mais E. B B mais I. Bi. B mais O. Bo. B mais U. Bu. Agora, vamos ver exemplos de palavras com o Bá, o B, o Bi, o Bo e o Bu. Bá, de baleia. B, de beijo. Bi, de bigode. Bo, de boca. Bu, de buzina. Vamos para a próxima letra. Letra C. Vamos colocar as vogais. A, E, I, O, U. C com A. C, C com E. C, C com I. C, C com O. Co, C com U. Cu. C, 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 C. Palavras com C, 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 C. Vamos ver? C, C de cavalo. C, C de cereja. C, C de cinema. C, C de cola. Cu, de cubo. Cavalo, cereja, cinema, cola e cubo. Vamos continuar? A, letra D. Vamos colocar as vogais. A, E, I, O e U. Vamos encontrar palavras com o DA, D, DI, DO e DU. DA, D, DADO. DE, DE DEDO. DI, DEDIEA. DO, DE DOMINÓ. DU, DE DUZIA. Vamos continuar? F. Vamos colocar as vogais. A, E, I, O, U, um F com A, Fá, um F com E, Fê, um F com I, FI, um F com O, Fô, um F com U, Fú. Agora palavras com o Fá, Fê, FI, Fô e Fú. Vamos continuar? G. Agora vamos colocar as vogais. A, E, I, O, I, U, um G com A, Gá, um G com E, G, um G com I, G, um G com O, Gô. Um G com U, Gu, Gá, Gê, Gi, Gô, Gu. Agora vamos colocar as palavras. Gá, de Gado, Gê, de Gelo, Gi, de Girafa, Gu, de Gorila, Gu, de Guloso. Vamos continuar? H. Agora vamos colocar as vogais. A, E, I, O, U. A letra H, ela não tem som, então é como se ela não existisse, mas nós precisamos colocar, porque senão as palavras ficam incorretas. Palavras com H precisam ter a letra H, nós não podemos esquecer. Então, um H com um A, fala A. Um H com um E, fala. E, um H com um I, fala. I, um H com um O, fala. O, um H com um U, fala. U. Então, é como se ele não existisse na hora de pronunciar. O som do H não existe. Então, é A, E, I, O, U. Então, vamos ver palavras com A, E, I, O, U com H. A de Arpa. E de Hélice. I de Hiena. O de Hora. U de Umano. Você viu? Nós não falamos o H, mas nós precisamos colocá-lo. Ele está aqui. Vamos continuar? Jota. Agora, vamos colocar as vogais. A, E, I, O. O, U. Um J com um A. Já. Um J com um E. G. Um J com um I. G. Um J com um O. Jô. Um J com um U. Jú. Já, G, G, Gi, Jô, Ju. Agora, vamos ver palavras. Já, de Jacaré. Vamos praticar? Qual a primeira letra? De bolo, de jogo, de dinossauro. E aí? Qual a primeira letra? De bolo, de jogo e de dinossauro. Vamos pensar? Bolo começa com B. Bolo começa com B. Jogo começa com J. Dinossauro começa com D. Vamos continuar? Qual a primeira letra de? Fogo. Helicóptero. Casa. Vamos pensar? Vamos ver? Fogo começa com F. Helicóptero começa com H. É porque o H não tem som, né? Casa começa com C. Vamos continuar? Qual a primeira letra de? Galo. Cebola. Jabuti. Vamos pensar? Galo começa com G. Cebola começa com C. E jabuti começa com J. Por hoje é só. Obrigada por assistir.